Glória a Deus, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Só tu és Deus na nossa vida. Se todos acharam, vamos dar início, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em sua casa, do fariseu assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-los com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-los com o ungüento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, Se este fosse profeta, bem saberia que a qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E, respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, Diz-lhe-lhe, mestre, Um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta, e, não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz-lhe, pois, qual deles o amarás mais? E Simão, respondendo, disse, Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, Julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vestou essa mulher? Entrei em tua casa, Não me deste água para os meus pés, Mas esta regou meus pés com lágrimas, E mousa enxugou com seus cabelos. E não me deste ósculo, Mas esta, desde que entrou, Não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, Mas esta ungiu meus pés com um guento. Por isso te digo, Quem, os seus muitos pecados, Eles são perdoados, Porque é muito mais amor. Mas aquele a quem pouco a perdoou, Pouco ama. E disse-lhe ela, Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa, Começaram a dizer entre si, Quem é este que até perdoa pecados? E disse-lhe a mulher, A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Só mede até aqui. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aqui foi uma passagem mesmo que aconteceu. Esse acontecimento foi verídico, Não foi uma parábola. Ele usou depois até uma parábola, Mas esse acontecimento, Teve esse dia que aconteceu isso. E se nós, Depende do jeito que nós lemos isso, E entendemos isso, Muitos não vão entender. Muitos vão até achar uma crítica nisso. Mas foi o Senhor Jesus Que aconteceu com ele. Esse é um ato, É um ato de persistência, De humildade, E de coragem. O que aconteceu aqui, O fariseu, Nós sabemos que era a maior religião, Que no tempo que o Senhor Jesus esteve Em terra, Em Israel, Era a maior religião que tinha em Israel. Os fariseus, Eles eram pessoas estudadas do Velho Testamento, Sabia tudo do Velho Testamento. Sabia de tudo, Mas eles sabiam a letra. O que é a letra? A palavra de Deus fala, A letra mata o espírito, Vive e fica. Ele sabia dos costumes, Da posição pessoal. O que é posição pessoal? Do ego pessoal. É que a religião deles era essa. Era uma religião envelhecida. Uma religião antiga, Que o Senhor Jesus fez assim, Eles travaram no ponto doutrinário deles, E não mudaram. E o Senhor Jesus, Deus não era isso, Que Deus tinha passado para eles. Eles torceram, Tudo aquilo que o Senhor fez, Tudo aquilo que Deus fez na vida deles, Eles torceram. E seguraram numa, Numa doutrina entre eles, Que era uma doutrina que, Que era perigosa, Que matava as pessoas. As pessoas erravam, Os eram mortas. As pessoas, Se não tivessem seguido a religião deles, Quem somos nós para matar as pessoas? Para querer o mal das pessoas? Querer a morte das pessoas? Eles eram assim. Eles não tinham piedade. Eles abençoavam com a boca, No discurso deles, Na sinagoga que eles iam, Abençoavam com a boca, Dava aqueles sermãos bonitos, Mas o seu coração amaldiçoava eles, Eles eram arrogantes, Pessoas prepotentes, Que não tinham perdão, Pessoas que tomavam as decisões, Ninguém tirava, A decisão essa está tomada, Pronto, sabe? Mas a pessoa não teve culpa, Não, Ele errou, O código é esse, Pronto. Então eles não tinham piedade. E os fariseus? É que fala que um fariseu, Ele pega, Ele roga, Ele errugou-lhe um dos fariseus, Que comesse com ele, E entrasse em sua casa. Esse fariseu, Rugou ao Senhor Jesus, Que o Senhor Jesus entrasse na sua casa, Para comer com ele. O Senhor Jesus foi. O Senhor Jesus entrava em casa, De quem convidasse ele. Qualquer pessoa que convidasse ele, Ele ia. Ele queria ser convidado. E aqui esse fariseu convidou, Mas com segundas intenções, A intenção deles não era boa. Ele não tinha uma intenção, Daquela de, Se você, Ele aqui, Você percebe que a intenção dele, Não era que o Senhor Jesus, O Senhor Jesus entrasse lá, Para, Para ser honrado, Para ser admirado, Para falar das coisas de Deus. Não, Ele entra lá, E logo que ele entra lá, Ele já faz um julgamento, Muito, Muito pesado. Porque ele fala assim, E um dos fariseus, Rugou com ele, Que ele comesse com ele, E entrando na casa do fariseu, Ele assenta a mesa, Ele senta na mesa do Senhor Jesus, Do fariseu, O Senhor Jesus senta com ele, E eis que uma mulher da cidade, Uma pecadora, Sabendo que ele estava à mesa, Na casa do fariseu, Ela levou um vaso de alabastro, Com um guento, O alabastro, Essa pecadora, Quantas pessoas, Ficava sabendo, Que uma pessoa importante, Um convidado, Era convidado de uma casa, Algumas pessoas, Vizinhas, Iam assim, Entravam para ficar escutando, Para ficar saboreando, Aquela conversa, Isso era, Era, Era o costume deles, Entravam as pessoas, Ficavam de longe, Uns mais perto, Mesmo não sendo convidado, Iam lá e ficavam prestando atenção, Para ver se isso é alguma coisa importante, Né? E essa mulher, Na hora que ela fica sabendo, O Senhor Jesus foi convidado, Na casa desse fariseu, E o que ela faz? Ela pega, Ela é pecadora, Sabendo que ele estava à mesa, Na casa do fariseu, Levou um vaso, De alabastro com guento, O alabastro era um guento, Que tinha cheiros suaves, Era muito caro na época, Eles usavam para perfumar as casas, Era um perfume caro no dia de hoje, Para vocês entenderem, E ela leva e se aguenta, Vai lá, Na hora que ela entra lá, Na casa desse fariseu, Ela fica por detrás do Senhor Jesus, E o Senhor Jesus conversando com o fariseu, Né? Mas a hora que ela entra lá por detrás, Ela começa a chorar, Olha que bonita, Ela começa a chorar, E regalha os pés com lágrimas, Enxugava ali os cabelos, Quer dizer, Ela chorando, Ela derramava suas lágrimas, Molhava os pés do Senhor Jesus, E enxugava com seus cabelos, Né? Isso sim, Esse cérebro inútil, Né? Vou falar a verdade, Isso sim, É um ato de... De... Aleluia! O que que eu sou? Estou aqui, Para ela fazer isso, Ela já tinha um conhecimento Quem era o Senhor Jesus, Né? Ela não ia fazer... Jamais ia sair lágrimas de uma pessoa, E deitar nos pés de uma pessoa, E chorar e implorar, Para saber quem que ele era, Ela só sabia que ele era uma pecadora, Era uma pecadora, E fala que era uma pecadora, Porque na hora que ela entra lá, Que ela começa a ungir, E beijava ali os pés, E ungia eles com o guento, Ela tinha levado o guento, Estava ungindo ele com o guento, Quando isso, O fariseu viu que ela estava fazendo isso, Né? Consigo, Ele fala entre eles assim, Que não fala que ele falou com a boca aberta, Fala assim, Eu convidado falava consigo, Quer dizer, Falava com a boca fechada para dentro, Ele falava assim, Dizendo, Se este fosse profeta, Bem saberia que, A qual mulher, Que lhe tocou, Que está lavando os pés, É uma pecadora, Ele falou, Baixa entre si, Né? Quer dizer, É, O que que é? Ele já fez o papel do verdadeiro fariseu, Julgar as pessoas, É, Olhar para as pessoas, É, Não sabe quem ela é, O coração dela que está passando, Julga pelo que ela fez, Maltratou a pessoa, Maltratou por dentro, Se o Senhor Jesus não estivesse lá, Ele deveria ter maltratado ela com a boca aberta, Deveria ter, Nem deixado ela entrar na casa dele, Né? Não tem pessoas assim, Que olham para as pessoas, Porque dá um deslize na vida, De nada, Acabou, Já, Já não faz mais parte daquela comunidade, Daquela religião, Eles não ligam mais, Não saudam mais aquela pessoa, Não tem mais, Acabou, Mesma coisa que tivesse morrido, Nunca mais ninguém pega um telefone para ligar para ele, Olha, Você viu o que aconteceu, Só fala assim o comentário, Você viu, O que aconteceu com o fulano, Aquele irmão, Você está sabendo? E aquilo espalha, Espalhando, Aquilo vai indo para longe, E vai, E vai, Acabando com a imagem do irmão, Uma coisa que não era para acontecer, Uma coisa que era para ter piedade, O Senhor Jesus aqui, Não fala, O Senhor Jesus entrava na casa, Quem convidasse, Poderia ser rico, Poderia ser pobre, Convidasse-lhe, E essa mulher, Ele dava atenção para todos, Ele era o criador, Ele criou a humanidade, Mas ele dava atenção para todos, Para o pobre, Para o rico, Principalmente para o pecador, O que ele veio fazer? Ele veio, A atenção dele maior, Era para as pessoas sofredoras, As pessoas que tinham escorregado, Achavam que a lei, Não perdoava mais ele, Achavam que a lei, A lei, A lei aqui, Para pecadores, Era olho por olho, Dente por dente, Essa mulher como pecadora, Se pegasse ela em algum ato, Ela estava correndo risco de morte, Porque lá atrás, Mais para frente, Favam com uma outra mulher pecadora, Ela pega em ato de adultério, Eles pegam ela assim, Joga no chão, Como joga qualquer pessoa, E fala para pegar o Senhor Jesus, Esta aqui, Diz a lei de Moisés, Que quem fosse pego em ato de adultério, Teria que ser pedrejado até a morte, E essa foi pego em ato de adultério, E joga ele, O que dizes tu, O que tu fala agora, Quer dizer, O que nós vamos fazer com ela, E todo mundo com a pedra na mão, E aquela mulher jogada no chão, Quer dizer, No céu, Presta atenção, No céu, O Senhor Jesus falou uma vez, Que não tem sexo, Existem almas, Não tem feminino, Nem masculino, Não existe isso, É almas, É pessoas, Quer dizer, Jogaram a mulher, E o homem que estava com ela, Também não jogaram, Você viu o machismo dele, A religião antiga, O que faz? Jogaram somente a mulher, E o homem que estava com ela, Não deveria estar jogado também, Que estava no ato de pecado, De adultério, Não, Ela está lá, E aqueles homens com a pedra na mão, Aqueles fariseus, Sabe, Pessoas ruins de coração, Que julgam, Que falam mal, Que não tem piedade, Que tem inveja, Invejosos, Que tem ciúme, Sabe, Essas pessoas ciumentas, Essas pessoas invejosas, Que não gostam de ver o bem, Quando vê algum irmão progredindo, Vê algum irmão, É um pouquinho mais assim, Deus abençoando, Já começa a falar, Fez porque alguma coisa aconteceu, Não é normal não, Aquilo aconteceu, Porque alguma coisa ele fez, Arruma alguma coisa, Para arrumar desculpa, Para não admitir, Que é Deus que está abençoando ele, E aquele salizeu, Com a pedra na mão, Todo mundo esperando, Alguma resposta do Senhor Jesus, O Senhor Jesus começa a escrever, Na terra assim, Pensar, E o Senhor Jesus, Antes de nós abrir a boca, Ele já sabe, Que vai sair da nossa boca, E o Senhor Jesus olhava para cada um deles assim, Eu sei quem você é, Eu sei quem você julga, Vai saber se tinha algum daqueles lá, Que já não tinha saído com aquela pobre mulher, Você deve ter saído com ele, O Senhor Jesus sabia, Escrevendo, Aí ele diz, Olha, Tudo esperando, Para dar pedrada naquela mulher, Para matar ela com pedrada, E ele só escrevendo, Só escrevendo na areia, Olhando toda aquela maldade humana, Dentro de um humano, Sabe, Ele olha assim e fala, Olha, Quem de vocês não tiver pecado, Que lança a primeira pedra nela, Né? E ele escrevendo, E todo mundo faz, Aquela hora foi um, Foi um, Que sabedoria do Senhor Jesus, Ele jogou, Peraí, Eu saí, Muito, Eu saí com essa mulher, Eu fiz coisa pior do que ela, Como que eu vou jogar pedra nela, Né? É um jogo de consciência, Aconteceu na hora, Aí todo mundo começa a jogar as pedras no chão, Jogar as pedras no chão, E jogar, Jogar, E a mulher fica lá, Apavorada, Senhor Jesus, Cadê seus acusadores? Nós já sabemos a história, Ela levanta, E todo mundo foi embora, Ele fala, Olha, Ninguém aqui jogou pedra, Ninguém te acusou, Seus pecados são perdoados, Mas vai, Não peques mais, Ele não fala assim pra ela, Ela vai embora, E foi uma grande mulher, Não foi misericórdia do Senhor? Se ele tivesse usado a lei, Tinha matado, Tinha matado uma mulher, Que tinha o direito da salvação, No arrependimento do Senhor Jesus, E ela foi uma guerreira, Porque na hora que as pessoas se arrependem de verdade, Aquilo que ela comete de erro, Aqueles pecados dela, Sabe o que acontece? Ela tem nojo daqui, Ela tem repúdio, Então ela não consegue fazer mais, Porque ela dá valor do perdão que ela teve, E essa mulher teve, Foi embora, E essa aqui, Tá na casa do fariseu, Ela era uma pecadora, Ela não acreditava quem estava lá, Tudo que ela tinha, Ela deve ter levado, Que era um vaso de alabastro, Era caro, Todo o dinheiro dela, Ela não se importava com mais nada, A única coisa que ela queria, É estar perto do Senhor Jesus, Pra escutar alguma coisa, Às vezes ela nem, Nem sabe, Nem imaginava que ia ter perdão, Mas ela estava lá chorando, Chorando, Que fala assim, E quando isso, Chorando, E o Gil, Os pés, Saia lágrima dos seus olhos, Ela beijava os pés do Senhor Jesus, Quer dizer, Ela sabia, Alguém tinha falado pra ele, Que ele era o Messias, Que ele era o Filho de Deus, Se não, Jamais ela ia se comportar desse jeito, Que ela beijava os pés deles, Saia lágrima dos seus olhos, Caia nos seus pés, Ela pegava o seu cabelo, Enxugava os seus cabelos, O Senhor Jesus olhando, Olhando aquilo, Daí o fariseu, Olha e orou, Falou, Se ele soubesse quem que é, Não é profeta coisa nenhuma, Porque se ele fosse profeta, Ele sabia que era uma pecadora, É o seu Jesus, Ele é onisciente, Onipresente, E onipotente, Ele conhece ontem, Hoje ou amanhã, Sabe o que nós vamos falar, Sabe o que procede do coração, Sabe se é verdade ou não, Sabe se a intenção é verdadeira ou não, Ele olha e fala assim, E respondendo Jesus, O fariseu não falou, Pensou, Mas Jesus responde o pensamento dele, Jesus disse, Simão, Que esse fariseu chamava Simão, Uma coisa tem a dizer, E ele diz, Diz a mestre, Diz a mestre, Como que ele era hipócrita, Quer dizer, Ele julgou o Senhor Jesus lá em cima, Achando que não era profeta, Que ele fala, Diz a mestre, Quer dizer, Pessoas que puxam saco, Sabe, Que são duas pessoas, Não é uma duas, Que na frente é uma, Por de trás é outra, É o que esse fariseu era, Ele falou, Diz a mestre, Lá em cima, Ele tinha julgado o Senhor Jesus, Falou, Se fosse profeta, Saberia que ele era uma pecadora, Na hora que o Senhor Jesus fala, Simão, Eu tenho uma coisa para te dizer, Ele fala, Diz a mestre, E o Senhor Jesus começa, Começa com aquilo, Que ele sabe mais fazer, É falar palavras, Que penetra o íntimo da pessoa, Que é como um martelo, Balança a cabeça da pessoa, Ela chacoalha, E a pessoa entende na hora, Pode ser quem for, Pode ser até o, Um dos piores inimigos, Que tem na face da terra, Entendia a palavra de Deus, A palavra do Senhor Jesus falava, Ele se entendia na hora, Porque o Senhor Jesus começa assim, Ó, Um certo credor, Quer dizer, Quem tinha para receber, Tinha dois devedores, Que devia para ele, Um devia, Ler, Quinhentos dinheiros, E o outro cinquenta, E não tendo eles, Com o que pagar, Perdoou-lhes a ambos, Diz, Pois aí, Simão, Qual deles, Eu amará mais, Quer dizer, Um credor, Simão, Eu entendo, É uma conversa assim, O Simão não entendeu assim, Né, Porque ele, O Senhor Jesus, Não respondeu o que ele falou, Pensou assim, Mas o Senhor Jesus, Viu que ele, Razoou, Palavras, Contrárias, Que era o amor, O Senhor Jesus, Já dava a palavra pra ele, Mas acho que na hora, Ele, Ele deve ter pensado, Falou, Qual dos dois, Ó, É cinquenta, E não tendo com o que pagar, E perdoou-lhes a ambos, Diz, Pois, Qual dos dois amará mais, Quem terá mais amor por ele, Qual dos dois, O que perdoou, É, O que perdoou, Que tinha devendo, O que perdoou quinhentos, O que perdoou cinquenta, O que perdoou menos, O que perdoou mais, Que teve o perdão, Daí, O, 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 O dinheiro maior dele, Ele vai amar mais o seu próximo, Né? E Jesus disse, Julgaste bem, Quer dizer, Julgaste bem, Na hora, Ele deve ter caído a ficha na cabeça dele, E o, 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 Jesus volta pra mulher, Aquela mulher que estava no chão, Assim, Lavando os pés dele, Falou, Vê se tu essa mulher, O Simão, Você tá vendo? Aquilo que você me julgou lá em cima, Se julgando, Falando, Se você, Eu acho que Jesus não falou, Mas o, O fariseu entendeu, Vou te responder uma coisa, Você me julgou lá em cima, Falando, Se eu fosse um profeta, Eu saberia que essa mulher era uma pecadora, Mas eu vou te falar uma coisa, Vê se tu essa mulher, Tá vendo ela? Eu entrei em tua casa, E você não me desse água para os pés, Quer dizer, Era um costume, Quando uma pessoa importante era convidada pra entrar numa casa dos judeus, Que chegasse lá, Uma pessoa de alta posição, Que esse fariseu, pelo jeito, era uma pessoa de alta posição, O que ele teria que fazer? Pegasse seu criado, E pra lavar o pé do convidado, Pra entrar, Era a tradição deles, E o Senhor Jesus fala, Ó, Entrei em tua casa, E não me desse água para os pés, Mas esta mulher aqui, Quer dizer, Essa mulher que tu falou que era uma pecadora, Ela regou meus pés com lágrimas, E me enxugou com seus cabelos, Irmão, Cê tá vendo? Você não fez nada disso, Ó, E não me desse o ósculo, Você não me beijou, Que era o costume deles, Ó, Mas esta, Desde que eu entrei aqui nessa casa, Ela não tem cessado de me beijar meus pés, Irmão, Ó, Fariseu, Ó, Entenda isso, Ó, Não me ungiste, Que era o costume deles ungir, Passar um óleo na cabeça, É, É com óleo, Mas esta ungiu-me até os pés, Que dizia, Cabeça e os pés com um guento, Com um alabastro caro, Um guento que se compra para guardar, Ele me ungiu, É, Por isso te digo, Os seus muitos pecados, Me serão perdoados, Porque ela me amou, Ela me amou muito, Mas aquele, A quem pouco é perdoado, Pouco ama, Ele disse isso, Na hora que ele olha para a mulher, Ele fala essas palavras assim, Os teus pecados te são perdoados, Que coisa linda, né? É uma passagem assim, Que ninguém dá muita importância, Porque ela entra, Numa casa, Onde ela fica sabendo que o Senhor Jesus está lá, Ela com choro, Ela lava os pés do Senhor Jesus, Você viu falar aqui na Bíblia, Se está escrito, Se teve algum outro discípulo do Senhor, Se teve algum outro apóstolo, Alguma outra pessoa, Que lavou o pé do Senhor Jesus, Que andou com ele, Você não vai achar que não teve, O único que teve foi uma pecadora, Que entrando, Ele estava com lágrimas, Saindo dos seus olhos, Muriu todo o pé dele, E lavou com lágrimas, Não foi com água, não, Que era costume lavar com água, Ela lavou com lágrimas, Você vai, E além dela lavar com lágrimas, Ela se enxugou com seu cabelo, É interessante, Que mais para frente, Um dos maiores, Maiores ensinamentos, Do amor, Um dos maiores ensinamentos do amor, O que ele faz? Ele não abre sua boca, Quando ele dá esse ensinamento, Do amor, Os apóstolos precisavam pregar o evangelho, Depois de três dias, O Senhor ia ser morto, Então ele precisava deixar, Olha, Vou deixar um exemplo para vocês, Vocês sigam esse exemplo, Que se vocês não tiverem esse amor, Vocês vão abrir a boca, Ninguém vai acreditar em vocês, Se vocês não tiverem essa senha do amor, Ninguém vai acreditar em vocês, Sabe o que ele faz? Ele pega os seus apóstolos, Seus discípulos, Eles entram numa casa, Onde ele vai dar a ceia para eles, Ele pega uma bacia d'água, Ele enche ela d'água, Aquela bacia, Ele pega um pano, Tira a sua túnica, Pendura, E pega um pano, E começa a lavar os pés, Dos seus discípulos, Dos seus apóstolos, Lava, Começa a lavar os pés deles, Sabe lavar? O Senhor Jesus fez isso, Começa a lavar, E pega o pano, E começa a enxugar, E começa a enxugar, E a hora que ele chega no pé de Pedro, O Pedro fala, Não, O meu pé só não vai lavar, Porque Pedro já sabia quem ele era, Que ele era o Cristo, Filho de Deus, Mas ele fala, Pedro, Se eu não lavar o seu pé, Você não vai ter parte comigo, No reino do céu, O Pedro fala, Não, Então lava meu corpo inteiro, O Senhor Jesus deu esse exemplo, Quem deu esse exemplo, De amor, Lavar o pé, O Senhor Jesus, E uma pecadora, Lavando o pé do Senhor Jesus, Sabe que coisa linda, Que passagem linda, Dá para nós entender o que é ter amor, O que é servir a Deus, Dá para nós saber, Por que nós somos servos inúteis, Por que nós não somos nada desse mundo, Por que nós não podemos ter arrogância, Nós não podemos julgar ninguém, Nós não podemos achar o erro de alguém, E apontar, Que ele errou, Vai ter que pagar, Ele fez, Não, Se ele fez aquilo, Ele tem, Cortaram, Não, Cortou porque ele fez, Não, Não podemos julgar, Nem apontar ninguém, Sabe por quê? Por quê? Porque o Senhor Jesus é amor, O Senhor Jesus é piedade, O Senhor Jesus não olha, O que fez, Ele olhou quantos pecados tinha essa mulher, Ele olhou se ela não tinha um, Duas, Três, Quatro, Dez pecados, Não, Quantos pecados, Ele não quis nem saber, Ele só falou essa palavra, Assim, Bem clara para ela, Por que te digo, Que os seus muitos pecados, Eles são perdoados, Por que? Por que ele falou isso? Ele deveria ter muito pecado, Se não lhe ia falar isso, Ele não quis nem saber, O que interessou para o Senhor Jesus? O amor dela, A sinceridade dela, A franqueza dela, A coragem dela, Porque não era qualquer pessoa, Que ia entrar dentro de uma casa, Onde tinha uma pessoa importante, Ela sabendo que ela era uma pecadora, Ela sabendo que ela poderia ser expulsa daquela casa, Ela não quis nem saber, Ela pegou o que ela tinha de mais caro, Um vaso de alabastro que era caro, E foi lá, Falou, Hoje é minha oportunidade, De chegar nos pés daquele que é o Messias, Que eu sei que ele é o Messias, Eu vou lá, Vou catar nos pés deles, Não vou soltar, E ela não aguenta, Ela começa a chorar, E o Senhor Jesus viu que aquilo era verdade, Não era falsidade, Você está entendendo o que é chegar a Jesus? Muitas coisas a gente faz, A gente fica achando que nós não somos dignos, Nós achamos que nós não temos condições, Tantas coisas que aconteceram na nossa vida, Tem alguém que está escutando essa palavra, Está achando que não tem mais condição, Eu não consigo mais, Eu não tenho mais essa força, Você tem que enfrentar, Não interessa, Deus fala assim, Quando Deus animou Josué, Josué estava desanimado, Mas ele apareceu antes e animou ele, É isso, Você precisa desse ânimo hoje, Para reverter tudo aquilo que aconteceu na sua vida, Tudo aquilo que está acontecendo, Tudo aquilo que você acha que você não consegue fazer, Tudo aquilo que te amarrou assim, Sabe quando a pessoa fica amarrada com as mãos, Os pés, Está lá presa, Porque foram coisas terríveis, Eu não tenho condições de falar com Deus, Jamais, Se você tiver essa condição, Essa força que essa mulher teve, De encarar as dificuldades, Ela encarou uma casa de um fariseu importante, Entrou lá dentro, E não quis nem saber, Já foi direto nos pés do seu Jesus, Caiu lá e começou a chorar, Se você tiver essa coragem, Essa determinação, Essa humilhação de falar quem você é, Aquilo que você cometeu, Que você não quer mais, Que não te interessa mais, Que você não quer mais fazer parte disso, Sabe o que vai acontecer? Ele vai falar essas palavras para você, Filho, Filha, Tudo o que você fez, É muito, É muito, É muito, Mas são todos perdoados agora, Em nome do seu Jesus, Tudo o que você cometeu, E Deus quer transformar, Se você tivesse a humildade, De confessar aí agora, Que você quer o perdão dele, Não sei, irmão, É uma palavra, Poderia ser uma palavra diferente, Mas a boca vai abrir, Não vai sair, A gente não escolhe o que vai falar, Deus fala, Porque ele é piedade, Eu quero, Eu quero te perdoar, Eu quero ainda ousar de você, Eu quero que você vai levar, Uma palavra de salvação, Para quem precisa, Para quem está, Numa situação que você está, Mas todos aqui, Quem será que está precisando, Dessa palavra, Eu não sei, Não sei, Mas tem alguém, Que está precisando, Que vai escutar, Ou escutou, Você precisa levar, Você que está nessa condição, Você que, É a mesma coisa, Você caiu num rio sujo, Naquele rio, Sabe, E você saiu daquele rio sujo, Nadando, Tem alguém que está lá, Precisa sair de lá, E não está sabendo sair, Então você vai lá, Olha, Eu estive aí, E eu parei me sair desse rio, Eu nadei contra a corretência, Eu fui ao lado direito, Eu fui para a esquerda, Olha, Se eu quis ir para a frente, Eu quase morri afogado, Não, Eu voltei, Faz o caminho que eu fiz, Você precisa ajudar alguém, A palavra é essa para você, A palavra é essa, Para você, Que está numa situação, Como essa mulher, Que recebeu aquele perdão, Aquela coisa linda, Os seus, Muitos pecados, São perdoados, O que é isso? Ela reconheceu quem ela era, Ela reconheceu, Ela caiu de pé, Assim, De joelho, Nos pés do Senhor Jesus, E com lágrimas, Aquele imóvel, Momento, Irmão, Para nós ler, Está escrito na palavra de Deus, Um dos momentos mais importantes, De uma humilhação, De uma pessoa, Uma pessoa humilhar, Aos pés do Senhor Jesus, E ela, Foi uma seguidora, Para frente, Ela teve uma história, Se você ler, A história dela é linda, Ela foi uma companheira, Porque ela, Ela tinha muitos pecados, Por que ela amou muito o Senhor Jesus? Porque muitos, Muitos dos seus pecados foram perdoados, Ele foi bem claro, Aquele que muitos, Muitos, São perdoados, Aquila que ama mais, Você que está aí, Se você, Agora, Deus fala para você, Que muitos, Muitos são perdoados, Você vai ver o que vai ser amanhã, Você vai ver o amor que você vai ter, No Senhor Jesus amanhã, Você não vai ter outra coisa, Você não vai querer, A sua vida vai ser envolvida por ele, O amanhecer por ele, O seu andar vai ser por ele, As suas palavras vão ser doces, Você vai ter respeito das suas palavras, Suas palavras vão ser respeitadas, Onde você falar, As pessoas vão parar para ouvir, Porque vão falar, Quem que é esse? Quanta sabedoria de uma pessoa, Que ontem não era, Ontem ninguém dava nada por ele ou por ela, Que coisa linda, Porque os seus muitos pecados vão ser perdoados, Deus não quer nem saber, Deus só quer saber o que você vai fazer com ele, Se você vai cair de joelho, Lando nos seus pés deles, E soltar as lágrimas, E falar, Senhor, Eu não mereço, Eu não mereço que tu fale comigo, Eu não tenho condições que tu fale comigo, Mas eu te peço uma coisa, Lembra de mim, Me perdoa, Eu não cometi porque eu quis, Eu não fiz aquilo porque quis, Olha, De maneira nenhuma, O Senhor vai te lançar fora, Pode ter certeza disso, De maneira nenhuma, Ele vai lançar você fora, Daquilo que ele tem para fazer com você, Você vai entrar junto desse povo escolhido, Na hora que você entrar junto desse povo escolhido, Você vai ser monitorado por ele, Você vai ter uma ligação com ele, Você vai, Tudo que você falar, Ele vai te orientar, Você vai ter uma reação espiritual, Porque toda ação tem uma reação, Essa reação vai ser espiritual na sua vida, As pessoas em volta vão ver você, Vão ter que admitir, Realmente, Eu apontei aquela pessoa, Eu apontei o dedo para ele, Não dava nada para ele, Mas hoje eu preciso de uma oração dele, Eu preciso que ele venha na minha casa fazer uma oração, Porque é um homem e é uma mulher de Deus, Deus vai fazer isso com você, O amor vai transformar, E aja pelo amor, O que Deus vai fazer com muitos, Aja pelo amor que ele está se tendo com você, Você vai ter um sonho essa noite, Um sonho de amor, De perdão, Você vai entender essa palavra, Que está sendo pregada aqui para você, Você vai ter um sonho, E vai lembrar dessa palavra, Verdade, Confira a ação daquela palavra, Então o Senhor fala, Age pelo amor, Não julga ninguém, Não despreza ninguém, Não maltrata ninguém, Não desfaz de ninguém, Todos nós somos um ser humano, Todos nós somos um servo inútil, Todos nós precisamos da salvação, Não existe religião, Existe cristão, Não existe religião, O cristão é o verdadeiro, Que tem o caminho do céu, O cristão é aquele que escuta a voz de Deus, Executa a voz de Deus, Esse é que existe, Então segue esse, Segue o cristianismo verdadeiro, Que é o amor, É a compaixão, É a lealdade entre ele e Deus, É o caráter verdadeiro entre ele e Deus, É a sinceridade, Ele não julga ninguém, Não maltrata ninguém, Não quer tirar ninguém ainda, Jamais ele fala assim, Não, aquele não vai entrar no céu, Porque ele não merece, Irmão, Muitos pecados essa mulher tinha, Eram muitos, E muitos são perdoados, Deus quer que nós ajudamos ele, A levar salvação para o mundo, Ele precisa de pessoas corajosas, E você que está nessa situação hoje, Que Deus está te levantando você, De onde você estava, Deus vai pegar você, Você está, sabe, Você está caída no chão, Ele vai dar sua mão, Assim vai te levantar, Vai te levantar, Vai te levantar e falar, Olha, Eu preciso de você, Você precisa salvar aquelas pessoas, Que está na sua condição, Aquelas pessoas, Que passou o que você passou, Aquelas pessoas, Que está na lama, Você vai lá agora, Eu vou te encorajar, Que você pediu, Eu vou perdoar, Os seus muitos pecados, Mas você vai lá, Tem que fazer esse pagamento, Ajudar aquela pessoa, Que está na sua condição, Levar o amor para ela, Levar o amor cristão, Levar a verdadeira fé, Levar aquilo que nós precisamos, Para entrar no céu, Se nós não tivermos isso, Nós vamos perder o tempo, As demais coisas, As demais coisas, As demais coisas, Ele proverá na nossa vida, O que eu preciso? Ele sabe, O que vai sair da minha vida amanhã? Ele já está escrito, Já está aqui, Já está feito, O que ele vai fazer na sua vida, É só você ter paciência, Como que eu vou fazer, Para acreditar? Tenha fé, Essa mulher teve fé, Ela teve coragem, Ousadia, E fé, Tenha essas três qualidades, Acredita nas palavras, Que Deus falou com você, Ontem, Outros de ontem, Lá atrás, Hoje Deus está só confirmando ela, Que vai acontecer amanhã, Isso é fé, E tenha essa ousadia, Tenha essa perseverança, Tenha essa fé, Porque Deus cuida de você, Deus cuida do amanhã, Deus cuida, Até enquanto você estiver, Na face da terra, Andando, Aqui, Se você estiver, Entender, Que ele te perdoou de verdade, E você não pode cometer, Mais do que você cometia lá atrás, Você tem que ser uma nova pessoa, Em amor, Deus está falando em amor, Ele vai cuidar de você, Até o último dia, Não vai te faltar nada, Você vai ser umas pessoas, Sem ter nada, Mas ser uma pessoa mais feliz, A face da terra, Você vai ser daquelas pessoas, Bem humilde, Sabe, Vai passar perto, Você de pé a pé, Vai passar do lado, Daqueles carros importados, Que valem milhões, Mas você vai ser muito mais feliz, Do que aquela pessoa, Que está dentro daquele carro, Porque você foi, Foi Deus, O perdão que você, Entendeu que Deus te perdoou, E você mudou sua vida, Vai entrar uma paz, Uma bonança, De, 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 Quer dizer benção, Benção primeiro chama assim, Prosperidade, A primeira prosperidade, Que Deus vai dar para você, É espiritual, Prosperidade espiritual, Depois ele vai dar, Prosperidade material, Benção, Senhor, Abençoe, Glória a Deus, Você vai ser uma pessoa feliz, Onde você entrar, Você vai ter, As pessoas vão ligar para você, Eu preciso de uma oração, Eu estou desesperada, A tua boca vai ser libertação, Na hora que você fazer a libertação, Orar, Aquela oração simples, Você vai lembrar dessa palavra, O Senhor falou, Você vai ser boca de Deus, Que você vai ser, É, Vai ser, Vai ser assim, Pessoas te procurando para ser, Não para te vai descer, Não para deixar erguer seu ego, Para te mostrar, Que valeu a pena, Você cair de joelho, Assim, De, De, De rosto no Senhor Jesus, E pedir, Senhor, Eu te peço aqui agora, Me perdoa, Me perdoa meus pecados, Me perdoa tudo que eu fiz, Eu quero mudar minha vida, Eu quero mudar meu coração, Eu quero mudar meu sentimento, A partir daqui você vai, Valeu a pena aquele dia, Aquele ato meu, De, Deuxo chorar, De desespero, Aquele dia saiu aquela depressão minha, Aquele dia saiu aquela minha angústia, Aquele dia saiu aquele meu desespero, Achando que, Que não tem mais jeito, Que todas as minhas coisas aqui, Eu ia perecer, A vergonha, Não, Aquele dia, Valeu a pena, Porque o sentimento vai ser mudado, O sentimento, Vai ser um sentimento espiritual, E a material vai andar junto com o espiritual, Você não vai passar mais vergonha, Você vai ter luz, Você vai ter sabedoria, Você vai ter dignidade, Você vai andar de cabeça erguida, Você vai ter prazer de andar na rua, As pessoas olharem pra você, Bom dia, Boa tarde, Olha lá, É um homem de respeito, Vai ser humilhado de respeito, Sim, Vão ter que respeitar você, Então Deus fala, Tenha, Tenha essa perseverança dessa mulher, Essa humildade dessa mulher, Reconhecer que nós somos pecadores, E dependemos dos muitos perdão do Senhor, Essa mulher foi corajosa mesmo, Esse fariseu foi hipócrita, O Senhor entrou dentro da casa dele, Porque sabia que ia acontecer isso, Ele sabia, Ele sabia, Eu vou mostrar hoje, Antes de só entrar na casa que ele fariseu, Ele já sabia que tinha que mostrar pra ele, O que que era o amor, O que que era o perdão, E mesmo assim, Eles não criam no Senhor Jesus, Porque quando a pessoa é ruim de coração, Ela não crê, irmão, Quando a pessoa tem maldade no coração, Ela só quer pra ela, Quando a pessoa tem aquela ruindade, Ela não quer mudar, Não adianta nem se sentir com essas pessoas, Quando a pessoa tem a bondade, Ela tem sinceridade, Ela reconhece os seus erros, Ela faz como essa mulher fez, Não, meus erros não adianta eu pedir perdão, Já tem que cair já de abraçar os pés, Deitar e chorar mesmo, E cair as lágrimas, Levar os pés deles, Eu tenho que fazer isso, Esse é o conselho da palavra, O conselho da palavra de Deus, Vamos reconhecer os nossos erros, E amar o Senhor Jesus, E mudar os nossos caminhos, A demais coisas, Deus proverá, O que vai acontecer, Deus vai te, Em dificuldade, Você não vai ficar mais, Em situações difíceis, Você não vai ficar, Por quê? Sabe por quê? Se você estiver do lado dele, Você vai estar dando de mão dele, E ele não vai deixar ninguém te, Te magoar você, Porque a hora que alguém for magoar você, Ele vai puxar você do lado dele, E vai pegar você no colo, E a pessoa vai ver quem está do seu lado, Sem você abrir a boca, As pessoas vão ficar, Já vai entender, Porque quando ele deu o ensinamento dele, Lavou os pés dos pés, Ele não abriu a sua boca, E foi o maior ensinamento que aconteceu na face da terra, Do amor, Você não precisa responder para o seu inimigo, Não, Deixa eles falarem, Deixa eles criticarem, Você não precisa revidar, Não, Não precisa, Não abre a sua boca, Não, Fica quieto, Deixa aquele que está do seu lado, De bondada com você, Tomar as providências, Ele que vai tomar as providências, A demais coisas, Ele vai fazer, Que você vai ser feliz, Você vai ser uma pessoa, Uma pessoa assim, De alegre, O sorriso vai voltar na sua vida, No seu rosto, No seu semblante, Você vai ter prazer de dormir, Ele vai dar o sono, Você não está conseguindo dormir, Está com ansiedade, Você vai começar a dormir, Aquele sono gostoso, Vai acordar, Vai fazer aquela oração gostosa, Vai escutar os passarinhos cantando, Você vai, Deus vai voltar, Você vai voltar o quê? Quando fica em paz, O consílio desse, Deus sei, Amém, Amém, Glória a Deus, E apresenta aqueles pedidos, Que a irmã Elenai falou, Unidos agradecemos a Deus, Em nome do Senhor Jesus, Amém, Amém, Glória a Jesus, Amém, 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 Amém. Amém, Você pode ativar seu microfone, aí, Glória a Deus, Acho que eu fechei, Pode ativar novamente, Por favor, Glória ao Senhor, Glória a Deus, Glória a Deus,